José e o Sonho de Faraó Pai, eu amei essa túnica nova. E eu amo você, José, mais do que as palavras podem expressar. Tenho que mostrar para os meus irmãos meu novo presente. E você, Benjamin, vê se não come todos esses figos. Guarde alguns para quando eu voltar. Irmãos! Irmãos! Vejam o que o Pai me deu. O Pai deu a ele outro presente. Levi, Judá, o que está acontecendo? Vocês estão me assustando. Parem com isso! Não precisa ter medo. Queremos apenas experimentar sua túnica nova. Me dê isso! Parem! O que estão passando? Agora ela é minha. Você bolou! Parem! Jogue aí no buraco! Não machuquem! Não, pare! Simeão, um buraco no chão! Alguém quer experimentar uma túnica nova? Jogue aí no buraco no chão! Vai, Cris Quantum! Vai! Separar as roupas limpas, 45 segundos. Conferido! Cris! Gismo? Exercício de leitura, 38 segundos. Isso! Bem no horário! Oi, pessoal! O que está acontecendo? Eu não falo essa língua. O que está acontecendo? Gargarejar, 10 segundos! Cris tem o plano perfeito para completar cada uma de suas tarefas, deveres e obrigações antes de sairmos para a partida de futebol. Limpar o quarto, 5 segundos exatos! Saindo pela porta, 3 minutos adiantado. Se não executarmos meu plano perfeitamente, se meu pai não seguir toda a minha rota, se todos os sinais não mudarem na sequência exata, não vamos chegar lá a tempo. E não vamos pegar os melhores lugares. Está tudo bem aqui. O plano perfeito, graças a mim. Oh, oh, carro estragado à frente. Vou ajudar. Mas, pai, isso não está no meu plano. Temos que ajudar aqueles que precisam, Cris, antes de irmos a jogos de futebol. Ah, com tudo o que planejei, não posso acreditar que isso está acontecendo. Superbook! Superbook! No carro! Mudança de planos! Mudança de planos! Estou levando vocês para conhecer um homem que confiou no plano de Deus, mesmo diante de muitas dificuldades. Aterrissamos no antigo Egito! Aterrissamos o fogo! Isso vai ficar irritante. Obrigado. Isso teria ficado irritante. Certo. Prisão. Essa viagem com certeza não pode ficar pior. Então, ficou... Elka, que cheiro é esse? Parece figo podre num banco de carro quente. Oi. Oi. Ok. Terminamos aqui. Toph, você não está incomodando os meus ajudantes, tá? Não, José. Não estou. Imaginei que não. Guarda, você pode, por favor, deixar esses três aos meus cuidados? Eles vão me ajudar. Pessoal, descobri de onde está vindo esse cheiro de figo podre. Figos. Figos. José, isso é incrível. Você é um prisioneiro, mas administra a prisão. Então, como você veio parar aqui, afinal de contas? Essa é uma história interessante. Quando eu era jovem, eu tinha sonhos muito vívidos. Um deles era o sonho em que todos os meus irmãos eram estrelas no céu e eles se curvavam diante de mim. Na minha empolgação juvenil, eu contei esses sonhos para eles. E eu os deixei com raiva. Isso não passa de um monte de besteiras no Pantismo. José! Eu não percebi na época a inveja que meus irmãos tinham daqueles sonhos. E do favor do meu pai para comigo. Um dia, eles finalmente deram o basta. Meus próprios irmãos me venderam como escravo. Eu os ouvi planejando como contariam ao meu pai que eu tinha sido morto por um animal selvagem. Não! Não! Filho! Isso deve ter deixado meu pai muito triste. Então, enquanto era escravo, fui preso por algo que não fiz. E aqui estou. Isso tudo parece tão injusto. Tudo o que eu quero é uma chance de encontrar meus irmãos e descobrir que tipo de homens eles se tornaram. Espero que tenham mudado. José, já sei! O que você precisa mesmo é de um bom plano. Um plano para te tirar daqui. Quer dizer, como seus irmãos vão respeitar você e te honrar se você está preso aqui? Deus tem um plano para cada um de nós, Cris. Isso eu sei. E seja lá qual for o motivo de eu estar aqui, eu sei que é apenas para servir a Deus. José! Poxa! Já faz um tempo, meu amigo. Achei que tinha se esquecido de mim. Peço desculpas, meu caro José. Venha. Talvez haja um jeito de tirar você da prisão. Estou aqui a pedido do faraó porque você me explicou o significado dos meus sonhos dois anos atrás, quando eu estava preso aqui com você. E tudo o que você me disse sobre os meus sonhos aconteceu exatamente como você previu. Todas as minhas atividades me foram devolvidas, bem como você disse. Mas agora, o próprio faraó é assombrado pelos mais terríveis e confusos sonhos, José. Ninguém em toda a terra foi capaz de explicar o seu verdadeiro significado ou dar paz ao faraó. O espírito do único Deus verdadeiro pode fornecer o que o faraó procura. Sim, mas se você não agradar ao faraó com sua interpretação... Uau, José fez a barba direitinho. Silêncio! Ouvi dizer que você consegue entender um sonho. Interpretá-lo. Não está em mim. Ah, não! Não! Deus dará a faraó uma resposta de paz. Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio sete vacas bonitas e gordas e comeram do capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras sete vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Depois, tive outro sonho. Em que vi sete espigas de trigo boas e cheias de grãos. Depois, saíram sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as sete espigas cheias e boas. Os sonhos dizem o mesmo. As sete vacas boas são sete anos. E as sete espigas boas são sete anos. E as sete vacas magras e feias que saíram do rio são sete anos. E as sete espigas secas e queimadas pelo vento quente são sete anos de fome. Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Virão sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Mas depois virão sete anos de fome. E ninguém lembrará do tempo de fartura. O Egito vai passar fome. Sinto muito, faraó. Mas a menos que o Senhor planeje com antecedência e reserve colheitas dos anos de fartura, o Egito não vai sobreviver. O faraó não deve ter gostado disso. Poderíamos achar alguém como este homem, tão incrivelmente cheio do Espírito de Deus? Como o seu Deus lhe mostrou tudo isso, José. Não consigo pensar em ninguém mais sábio para ser o administrador. Você vai cuidar das colheitas e reservar parte delas para os anos de fome. Você será o governador. Só eu serei mais poderoso, meu Egito. Todos deverão obedecê-lo. Eu não consigo acreditar. Sim, de prisioneira a governadora em apenas um segundo. Pessoal, José nos ajudou lá na prisão. Devemos bolar um plano para ajudá-lo. Se ele for bem sucedido como governador, pode voltar a Canaã, onde seus irmãos o respeitarão e honrarão, exatamente como no sonho. A CIDADE NO BRASIL Há quanto tempo estamos aqui, Guiz? Já faz alguns dias desde que os Perpock nos trouxeram à frente no tempo, e de todos os planos que fizemos para ajudar José a voltar a Canaã para rever seus irmãos, nenhum funcionou. Que tal nos ajudar, Cris? Há um monte de pessoas famintas tentando comprar alimentos. Estatisticamente, parece que seu plano de reunir José com seus irmãos não vai funcionar, a menos que eles apareçam no Egito por si mesmos. Sim, e no dia que isso acontecer, vou raspar minha cabeça e me vestir como egípcio. Com licença, meu nome é Judá. Meus irmãos e eu viajamos de Canaã até aqui. Vou ver se pego o barbeador de José emprestado. José, rápido, venha ver. Cris, o que significa isso? Por acaso conhece esses homens na porta? Acha, não! Não! Aqueles são meus irmãos. Acha que eles vão reconhecê-lo depois de todos esses anos? Eles devem achar que eu estou morto. Mas Deus os trouxe aqui por uma razão. Ok, então faremos isso. Revele-se a eles e use seu poder para assumir o controle da terra da sua família. A partir de então, eles terão que fazer tudo o que você disser. Final feliz, sonho realizado. E eu não sou demais? O que eu devo saber é se eles realmente mudaram. Eu sou o governador aqui. O que ele está fazendo? Ah, só seguindo meu plano. De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, para comprar alimentos. Vocês são espiões. Vocês vieram para descobrir os pontos fracos do nosso país. O quê? Senhor, somos uma família de 12 irmãos. O mais jovem, Benjamin, está com nosso pai em Canaã. E um de nossos irmãos morreu. Eu vou descobrir quem vocês realmente são. Pela vida do faraó. Vocês não vão embora, a menos que seu irmão mais novo venha aqui. Guardas, levem-nos agora. Devemos levar Benjamin como prova de que não mentimos. Não, vocês nunca voltaram. Pai, por favor, ouça. O governador nos jogou na prisão porque ele achou que fôssemos espiões. Mas conseguimos fazer um acordo com ele. Então tivemos que deixar Simeão preso. O governador prometeu que se levássemos Benjamin como prova de que não estamos mentindo, ele libertaria Simeão. Meu filho José está morto. E agora meu Simeão é um prisioneiro no Egito. E vocês querem levar Benjamin? Mas, pai, é o único jeito. Não, eu não vou permitir. Por favor, pai, faz isso aqui, por favor, pai. Você se lembra de muita coisa sobre seu irmão José? Eu era pequeno. Eu me lembro que costumava segui-lo onde quer que ele fosse. Eu até mesmo disse que queria ser como ele quando crescesse. Eu acho que ele gostaria disso. Quer dizer, teria gostado se... Você sabe. Eu sei. Já se passaram tantos anos e meu pai ainda continua chorando pela morte de José. Se eu deixar vocês irem, todos podem morrer. Mas se não formos, vamos morrer. Benjamim está com eles. Quando chegarem, tragam cada um de meus irmãos ao palácio. Cris, Joy, vocês estão aqui? Guarde isso. Ah, aí estão vocês. Sinto muito por deixá-los esperando aqui o dia todo. O que aconteceu? Você castigou seus irmãos? Não. Na verdade, eu os alimentei, dei mantimentos e os mandei à sua terra. Vocês passaram tempo com eles. Agora me digam, que tipo de homens eles se tornaram? Eles nos receberam e cuidaram muito bem de nós. Especialmente Benjamim. Você falou com ele? Não posso acreditar que você apenas os mandou embora. E quanto a fazê-los se curvarem a você e... Senhor, seus irmãos foram pegos roubando. Nossos guardas os estão trazendo de volta agora. O quê? Roubando? Eles não. Vamos. Vamos ver que tipo de homens eles realmente são. Então, Benjamim é o ladrão. O quê? Por que você roubaria minha taça especial? Benjamim não faria isso. Silêncio! Não se preocupem. Eu não vou punir todos vocês. Somente ele. Ele ficará aqui como meu escravo. José, escute. Se o senhor precisa punir alguém, que seja eu o seu escravo. Deixe esse rapaz voltar para casa. Você ficaria no lugar dele? Com certeza. Nosso pai já sofreu bastante com a perda do seu outro filho. Não quero que ele passe por isso de novo. A taça não foi roubada. Foi apenas um teste. Eu precisava saber se meus irmãos realmente tinham mudado. Seus irmãos? Olhem com atenção. Eu sou José, o irmão que vocês perderam há tanto tempo. Eu mudei. E agora eu sei que vocês também mudaram. É José, irmãos. José! Perdoe-nos, irmão, por tudo o que fizemos com você. Uau! Uma família grande e feliz. Sonho realizado. Tudo está perdoado. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele me colocou nesta posição para que eu pudesse salvar a vida de muitas pessoas. É isso! É isso! Isso tem certo! Vão até meu pai e digam que Deus fez de seu filho o Senhor do Egito. Ele e toda a sua família devem se mudar para cá, onde eu darei sustento a todos. Nem um dos meus planos para o Senhor. Não tem um dos planos para José funcionou. E tudo terminou melhor do que eu poderia esperar. Vamos voltar! Talvez dá tempo de ir ao jogo de futebol! Cris, você sabe o que isso significa? Se o professor quando se apressar, você ainda pode conseguir ver o jogo. Seu plano ainda pode funcionar, Cris. Esqueça o meu plano, Joy. Acho que vou começar a confiar mais nos planos de Deus. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Pai! Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou, vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou, vem ser Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver, ajuda-me a ser fiel. Obrigado.